Oi gente tô fazendo esse vídeo aqui no meu canal para poder mostrar a nova aquisição né que eu fiz ontem é um violão antigo da década de 60 né quando a Janine ainda era superior né não se merecendo ela mas a gente sabe que naquela época na maioria das marcas eram melhores né pelo fato de ser luthiers né faziam os instrumentos e naquela época não tinha tecnologia para poder ter essa mão de obra mais assim avançada né a tecnologia da época era um pouco inferior do que é hoje se bem que a qualidade é melhor né tem nenhuma comparação de uma limpada nele né ele é um tranquilo né o nome desse instrumento é Janine Tranquilo Amiguinho é um instrumento bem bonito né como vocês podem ver a cor dele é bem bonito pelo que eu pesquisei não é certeza mas pessoas que entendem do assunto disseram para mim que é possível é 90% de chance dele ser tudo em maciço né as madeiras dele e aqui eu tenho quase certeza que é em osso tá vendo esqueci o nome é nossa esqueci mesmo nome toda vez esqueço e eu vou mostrar um pouco do timbre para vocês né tem um timbre assim de todos os violões que já toquei é o timbre mais bonito um dando é sendo em questão assim os graves do instrumento bem bonito mesmo bem legal finalizando o vídeo eu vou quero fazer agradecimento né para o antigo dono do violão né que é desde o avô dele né esse violão bem conservado o rei dá o nome dele quero agradecer bastante né pelo negócio que a gente fez e pelo atendimento e pela nova amizade também ia agradecer também a um amigo meu no chê né e avaliou né por vídeo porque eu não pude comparecer por conta da quarentena e ele avaliou assim viu vídeos que eu mandei viu fotos e o timbre e eu quero passar o contato dele para vocês né porque os instrumentos deles são muito bons é muito bons inclusive eu peguei um alaúde com ele brevemente vou mostrar no canal né instrumento renascentista um multi e o atendimento dele é muito bom também ele é de são paulo eu vou colocar o contato dele para vocês tá e nos créditos nos créditos do vídeo também eu vou mostrar um pouco do timbre do violão no mesmo gravador do próprio celular da Samsung porque esse gravador ele capta é mais assim com mais fidelidade o timbre do violão como se vocês estivessem aqui né é claro que não tão próximo como se fosse pessoalmente mas mostra com mais detalhes né então é isso obrigado a todos que viram meu vídeo eu vou mostrar o timbre do violão com essa música chama-se lágrima do francisco tarry tentar tocar né você vê o tempo que ele vibra a nota é incrível incrível não tem como descrever essa sensação que eu vai se vê não tem como descrever essa sensação que você fica com essa música bastante信i ok tja que eu vou mostrar o que não tem como descrever essa música vamos lá o que você está fazendo eu vou mostrar o que vocês estão fazendo Obrigado.